Anda logo. Paciência é uma virtude, sabia? Eu já estou quase para começar. Eu sei, mas você tem que se preparar. Deixa que eu ajudo. Está parecendo uma múmia. É que eu me sinto uma múmia. Como é que você está se sentindo? Ah, estou ótimo. Como se pudesse comer um martelo. Eu nunca tentei essas coisas. Como é que é? Farelo. Eu nunca comi. Eu vejo aquilo no coxo, mas eu nunca quis provar, não. Está surdo? Eu não falei nada de farelo. Eu falei de martelo. Ah, martelo. Eu é que estou ficando maluco. Mas, Apolo, me faz um pequeno favor, tá? Quando subir naquele ringue, vê se você não cansa demais, tá? Tá. Não vou cansar demais. Bom, é que você não sobe num ringue há cinco anos. Eu só estou pedindo para você não exagerar muito. Mas que papo é esse? Parece que eu sou velho. Eu estou na melhor forma da minha vida. Eu sou mais forte, mais rápido. Não, não, Apolo, não estou dizendo isso. Nada disso. É que, pessoalmente, se fosse eu, eu não ia me importar de adiar por algumas semanas. Adiar? É, quer dizer, qual é, Apolo? Nós não sabemos nada sobre esse cara com quem você vai lutar. Escuta, tá certo, tá certo. Vamos dizer que eu adiei. Isso. Eu saio, alguém entra no meu lugar e acaba com o idiota. Como é que eu vou ficar? Como vai ficar? Ô, Apolo, é só uma luta de exibição. Isso aqui não significa nada. Não, 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 não. É aí que está errado. Isso não é só uma luta de exibição que não significa nada. Somos nós contra eles. Não está percebendo? Qual é? Garanhão, talvez você não entenda o que eu estou falando agora, mas vai saber quando acabar. Pode acreditar. Vai saber quando acabar.